Good morning Brainstormer, teachers you're here! E a word of the day de hoje é de uma cidade grande, sim, 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 porque hoje a gente vai aprender a falar arranha-céus, que é por isso que tá essa foto do Empire State aí, esse é o Empire State Building, quer dizer, esse aqui ó, deixa eu mostrar, esse aqui é o Empire State Building, ok? E ele mora lá em Nova York, dá pra ver que ele fica bem no meio da ilha. E esse cara outro aqui, que tá bem grandão atrás, ele é o World Trade Center One, que é o World Trade Center novo, depois que eles construíram no lugar de onde tinha o outro, os outros, né? Porque tinham duas, e lá atrás a gente tem uma ponte, e essa é Nova York, e acho que isso aqui é a Estátua da Liberdade, isso aqui não foi a Estátua da Liberdade, alguém me corrige, tá? Então, como que a gente diz arranha-céu em inglês? A gente vai falar skyscraper, skyscraper, sky é céu, e scrape é arranhar ou raspar, então scraper é o arranhador ou o raspador, então aí a gente tem o raspador do céu, o arranhador do céu, ou seja, arranha-céus, que divertido! Então, essa é a palavra do dia de hoje. Você já foi em algum skyscraper lá no altão? É da hora, né? É, eu já fui, mas é normal, não tem nada de mais. Você só tá lá em cima. Então, você se cuida, dá um joinha pra cima se você gostou, joinha pra baixo se você não gostou, clica no sino, se inscreve no canal, e se inscreve no canal antes de clicar no sino, não sei por que que eu fico invertendo isso, mas enfim, né, X? E a gente se vê amanhã! Um beijo, até amanhã!